Olá gente bonita! Caso você ainda não tenha visto, a Rainha Elizabeth II foi vista com grandes hematomas na mão. E isso foi o suficiente para deixar todo mundo preocupado. Até agora, a rainha no alto de seus 92 anos de idade tem uma saúde invejável, mas a guerra pelo trono já está a todo vapor. De um lado, temos o Príncipe Charles, um memado rebelde. E do outro, temos o Príncipe William, o bom moço que está em segundo lugar na linha de sucessão. Quem vai ganhar essa batalha? Eu já respondo, mas antes, manda o link do vídeo para todo mundo. Já deixa o seu like e se inscreva. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. A Rainha Elizabeth II está no trono desde 1953, e muitos britânicos nasceram durante o reinado dela, e nunca chegaram a conhecer outros monarcas, senão Elizabeth II. Logo, a gente entende porque eles querem que ela continue reinando. Podemos dizer que, dadas as circunstâncias, ela compartilha do mesmo pensamento. Ela já sobreviveu à guerra, vários primeiros ministros, mudanças de todos os tipos. E por mais que muita gente ainda persista, ela não é imortal e morre no final. O Príncipe Charles e sua esposa Camilla estão se preparando para assumir o trono, após a rainha, o que preocupa muitos britânicos. Eles temem que o ego do príncipe e as tensões políticas que podem surgir, levem ao colapso da monarquia. E de acordo com a Brand Finance Research, a monarquia gera um lucro de quase 2 bilhões de libras todos os anos. Pois é, vale a gente espalhar essa notícia para as pessoas que acham que a monarquia só está sugando do Estado. O Príncipe Charles tem fama de excêntrico, e ainda leva a culpa pela vida trágica da Princesa Diana. Logo, essa não é uma das melhores reputações que alguém pode ter. Mas o que falta nele, sobra nos filhos. William e Harry, concorda? Me diz aí nos comentários. A peça Rei Charles III, escrita por Mike Bartlett, tenta imaginar como seria depois que o Príncipe Charles assumisse o trono. A peça já esteve na Broadway, e também em Londres, e foi adaptada pela BBC. Para resumir, o que aconteceria é que, em vez de unir a nação, ela ia se dividir com uma política estrita e o direito de veto, causando diversas revoltas no país que culminaram com as decisões do Príncipe Charles. Eis que o espírito de Diana influencia os filhos, já que ela previu que seu primogênito seria um grande líder, e o Príncipe William, incentivado também pela esposa, vai contra o próprio pai, e Charles renuncia. William assume o controle, os britânicos se apaixonam novamente pela monarquia, e tudo acaba com o Felizes para Sempre. E embora seja ficção, parece que a própria Rainha acredita num cenário parecido com esse. Sabe-se que, ela nunca teve um bom relacionamento com seus filhos, e muitos dizem que seu egoísmo, frieza e falta de empatia, levaram aos escândalos e divórcios envolvendo sua prole. A reputação da Rainha foi muito atacada, depois do falecimento da Princesa Diana. Naquela época, 70% dos britânicos queriam que a monarquia acabasse, provavelmente ela tomou isso como um sinal, para demonstrar ainda mais afeto com os filhos de Lady Di. Como prova disso, temos a permissão do Príncipe William, para se casar com Kate Middleton, e a vista grossa quanto ao casamento de Príncipe Harry, o jovem rebelde da monarquia. Parece que a avó tem um grande amor por eles, assim como os cidadãos que veem neles o legado da mãe Diana. Enquanto isso, o Príncipe Charles não parece desistir do trono, e tenta melhorar sua reputação a todo custo, e às vezes, às custas dos filhos. Foi ele quem supostamente esteve por trás do vazamento de informações, sobre os problemas do Príncipe Harry com estimulantes. Também foi ele quem descreveu o primeiro encontro de William com Camilla, deixando William fulo da vida. Já William e Harry não são muito próximos do pai. Em julho de 2018, eles foram ao túmulo de Lady Di, sem o pai. Em um documentário da BBC, Diana Seven Days, eles só falaram da mãe, e também nem mencionaram o nome do pai no filme sobre a vida e o legado dela, Diana, Our Mother, Her Life and Legacy. Para Charles, isso é apenas a versão que a mídia quer passar, especialmente quando ele se refere às entrevistas que a princesa deu, em que ela fala sobre a infidelidade e a arrogância do marido. E é por causa de tudo isso que as pessoas torcem por William, visto como o responsável da família, para ocupar o trono, acompanhado de Kate Middleton, que é vista como a fada sem defeitos da realeza. No entanto, como disse o biógrafo de Elizabeth II, Christopher Anderson, no livro Guerra de Coroas, o confronto entre Kate e Camilla está próximo de acontecer. O autor também diz que a rainha já moveu os pauzinhos, para facilitar o caminho de William e a esposa, para garantir que a monarquia continue e se modernize. Acredita-se que a rainha Elizabeth II concordou em se abster, caso Charles concorde em passar o trono para William, mas somente depois que ele já tivesse ocupado o trono por 15 anos. Sei não, hein? Será que a monarquia sobrevive com Charles, ocupando o trono por 15 anos? E quem você acha que deve se tornar o novo rei? O que acontecerá com a monarquia, depois do falecimento da rainha Elizabeth II? Tô te esperando aqui nos comentários. E aproveita pra mandar o link do vídeo, pra quem também gosta de família real. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva se ainda não faz parte do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!